E aí ele para mais dois minutos a palavra para você. Ele vai ter um jeito para o mandato do outro. Então é melhor que a pergunta do outro jeito. Eu acho que ele foi mandado ano passado. É, mas ele vem para comandar. Na hora do treino. Acho que o treino é o que manda. Na hora do treino é o que manda. Na hora do treino.